Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí. Para quem não me conhece, meu nome é José Maria, sou especialista em colorimetria e em corte feminino. Pessoal, olha aí, a linha Vitrine Hair Professional, pó descolorante branco e o X com volumagem 30, tá? Esse produto é muito bom porque rende bastante. Pó descolorante 1x3, à medida que eu estou trabalhando. E vamos para a sequência da aula, tá? Para quem não sabe o que é 1x3, pergunta aí nos comentários que eu estarei respondendo para você, tá bom? Vamos lá. Aplicação, procura trabalhar com mechas mais transparentes e respeite ali dois dedos da raiz. E tem muita gente que me pergunta, por que professor eu devo respeitar dois dedos da raiz? Galera, é muito simples. A região do couro cabeludo, ela é mais quente e ela tem a tendência de clarear com mais rapidez, tá? Então, esse é o motivo. Quero aí agradecer a presença de vocês que já me acompanham há bastante tempo e também já dar as boas-vindas para quem está entrando no canal agora. Que chegou pela primeira vez aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Para mim é uma imensa alegria poder estar com vocês e ter aí a satisfação de ter a audiência tão grande como vocês me permitem, tá? Vamos lá. Como eu falei, mechinhas transparentes e aplicação. Agora, o mais importante quando você aplica é você fazer logo na sequência uma massagem, tá? Como se você estivesse ali realmente espalhando o produto. E a intenção é essa mesmo, de espalhar bem o produto para que ele absorva bem na mecha que você está trabalhando. Então, você não vai ver errado não, tá? Vocês vão ver mesmo que eu estou massageando o cabelo, enluvando cada mecha. E aí, pessoal, o mais importante é que o produto penetrando corretamente em cada mecha ali, você não corre o risco de ter um cabelo manchado no final, tá? Tem duas formas que eu faço quando eu termino. Uma, cada mechinha eu vou colocando papel alumínio, né? E a outra é quando eu termino todo o cabelo e eu coloco uma touca térmica, tá? Com certeza, muitas pessoas preferem usar o infravermelho. Eu já não dou muita ênfase para o infravermelho, porque eu acredito que ele é um produto que pode sensibilizar muito o cabelo. Até quero saber a opinião de vocês aí. Se vocês usam o infravermelho, se vocês não usam, tá? A minha opinião é que ele pode, sim, sensibilizar bastante o cabelo, tá? Outro motivo importante de trabalhar com a descoloração global, gente, é que hoje eu vou apresentar para vocês a técnica da descoloração global, mas eu vou usar uma cor fashion. Então, você pode tanto usar cores vibrantes, quanto também você pode deixar ele aí com loiro platinado maravilhoso. A diferença do loiro platinado, para esse processo que eu vou fazer nesse vídeo, é que eu vou deixar ele menos tão claro quanto se fosse um loiro platinado. Vocês vão perceber que vai ter leve dourado ainda no cabelo, mas é bem leve mesmo. E se eu fizesse um loiro platinado, aí eu faria uma nova reaplicação. É uma dica minha para vocês. Fazer uma nova reaplicação requer saber qual é a volumagem que você vai usar logo na sequência. Então, eu já vou dizer para vocês. Geralmente, para que eu tenha um cabelo saudável, eu faço exatamente o seguinte. Uso sempre a volumagem abaixo da que eu usei anteriormente, tá? Então, por exemplo, se eu estou aplicando agora 30 volumes, se houver necessidade de fazer uma nova reaplicação, eu vou usar uma volumagem 20, tá? Então, fica a dica para vocês. Professor, em qual momento que eu devo usar volumagem 20, 30 ou 40? Gente, é muito do cabelo e relacionado com como está a saúde dele. Agora, para que você entenda realmente qual momento que você deve usar, esse momento está lá na hora que você faz o teste de mechas, tá? Então, é muito importante fazer o teste de mechas no cabelo para verificar se ele vai resistir essa descoloração. Então, às vezes, o cabelo está sensível, está fragilizado, quebradiço. Então, você não vai forçar uma descoloração global nele aí, aonde com certeza você vai ter consequências, tá? E o cabelo pode quebrar, pode emborrachar e vários outros efeitos podem acontecer. Mas, lembrando que se, por exemplo, a maioria do cabelo está saudável e somente as pontas estão sensíveis, faça o teste de mechas e se você preferir mesmo assim fazer a descoloração global, aí eu sugiro que você faça da seguinte forma. Use uma volumagem mais forte aonde o cabelo está saudável e uma volumagem mais fraca aonde o cabelo está mais sensível, tá? Principalmente, o cabelo que já passou por uma coloração, uma descoloração. Então, é fundamental respeitar aí essa questão da sensibilidade do fio. Não tentar ser muito audacioso nem muito audaciosa em relação ao produto que você vai usar. Por falar em produto que você vai usar, eu vou estar usando uma cor Fashion da linha Camaleão. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? E aí, gente, olha, eu quero já de antemão pedir aí um grande favor para vocês, né? Corre lá no site da Camaleão e fala, olha, tem um rapaz aí que trabalha com a linha de vocês, né? Ele quer colocar mais vídeo para nós aí sobre cores Fashion e tal. Quem sabe eles patrocinam o professor de vocês. E aí, quem sabe a gente faz uma parceria bacana para trazer mais vídeos como esse, tá? Beleza? Combinado? Vocês têm o poder, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então, se vocês forem lá e comentarem, com certeza, eles vendo que tem bastante pessoas comentando, eles vão entrar em contato comigo e a gente vai poder fazer uma parceria forte aí de trazer mais vídeos para vocês. Beleza? Pessoal, agora estou fazendo a raiz. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma aí, ó, fazendo primeiro o contorno, né? E automaticamente tendo um efeito de espalhabilidade com o Paint, né? Então, estou usando o Paint para espalhar melhor esse produto e indo lá na raiz e aplicando a descoloração. Galera, por falar em aplicar na raiz, tem uma dica fundamental para você. Anota essa dica aí. Muitas das vezes você tem reparado que muitas clientes, ou até mesmo masculino, independente do sexo, tem algum tipo de sensibilidade nas pontas, tá? Aí o que acontece? A sensibilidade nas pontas é justamente devido ao processo de um cabelo sensível, né? Danificado. Mas, e quando acontece da cliente ou do cliente ter, às vezes, um processo de ardência no couro cabeludo? O que vocês fazem? Coloca aí para mim no comentário aí o que você tem costume de fazer. Então, a dica que eu vou dar é para o couro cabeludo. Usa-se um talco no couro cabeludo antes de aplicar o produto. Porque aí você vai ter uma proteção favorável, aonde a ardência vai ser muito menor. E às vezes até nem vai ter ardência por causa do pó descolorante que vai estar em contato com o talco e não diretamente com o couro cabeludo, tá bom? Dicas sensacionais, né? Então, vamos lá. Terminei de aplicar. Muitas pessoas me perguntam, professor, qual é a média de tempo que uma descoloração como essa tem que ficar no cabelo? Gente, vai depender de cabelo para cabelo. Se um cabelo com uma densidade maior e uma textura também maior, ele também sendo mais escuro, obviamente ele vai ficar mais tempo porque ele vai demorar mais para descolorir. Se é um cabelo que ele é mais claro, densidade menor, textura menor, automaticamente ele vai clarear com mais rapidez, tá bom? Então fica aí. E aí é sempre importante você de vez em quando ir lá, dar uma conferida, abrir as mexinhas, espalhar de novo o produto, né? Se você precisar, faça uma reaplicação, como eu te expliquei, para que o produto haja corretamente e aí você tem um efeito sensacional. Galera, vocês estão gostando desse vídeo? É para vocês e é por vocês que eu estou aqui no canal fazendo esse trabalho sensacional aí. Eu quero que vocês cada vez mais aprendam, tenha mais conteúdos bacanas. Deixa aí as sugestões de quais tipos de vídeos vocês gostariam de ver eu colocando aqui. e na medida do possível estarei lendo os comentários de vocês e respondendo. Então, estou muito feliz em poder cada vez mais colaborar com o crescimento profissional de cada um de vocês, tá? Depois da pausa, esse cabelo ficou em média 2 horas e meia. Como eu falei, não é todo cabelo que tem o mesmo tempo de ação. Pode ser que tem cabelo que vai muito mais do que apenas 2 horas e meia. Mas esse é porque ele tem um cabelo mais natural, né? Cabelo mais claro e ele tem uma textura mais fina também, tá bom? Após feito o processo da pausa, eu levo a cliente para o lavatório, lavo 100%, tirando bastante, lavando com muito cuidado o couro cabeludo para não sensibilizar, né? E uso um shampoo pH 4, 4,5 no máximo, tá gente? A ideia é justamente usar um shampoo que não abra tanta cutícula porque não há necessidade. O cabelo já está com cutícula aberta. Seco 100% o cabelo, tá? Porque agora vem a hora de eu aplicar o produto da Camaleão, que eu amo. Gente, ela tem uma linha completa de várias cores sensacionais, fácil de aplicação. Mas por que tem que descolorir? Porque as cores fashion, gente, elas não têm poder de fixação tão grande, tá? Nesse momento aí, por exemplo, eu estou usando uma pomada. Vocês podem usar um gel, vocês podem usar uma pomada, podem usar um creme para proteger o couro cabeludo da minha cliente. Aí tá, aí está o nosso queridinho polvo da Camaleão, tá pessoal? Dando sequência aí, eu faço todo o contorno primeiro, mas a aplicação no geral é como se você estivesse aplicando uma coloração. Porém, eu costumo trabalhar de baixo para cima, mas aí fica ao teu critério. A ordem dos fatores não vai alterar a cor, desde que você faça uma excelente aplicação e procure ter bastante cuidado na hora de verificar se realmente o cabelo absorveu todo o produto, tá bom? Então, fica aí a dica. Você pode aplicar da forma que você achar necessário, mas nunca aplique no lavatório com cabelo molhado, porque aí vai dar menos fixação do que o normal, tá? Então procure aplicar com cabelo seco na cadeira para que você consiga observar os detalhes da sua aplicação. Após eu fazer todo o contorno, aí eu venho fazendo a aplicação, né, mechinha por mechinha. Você pode dividir esse cabelo como você achar melhor, né, e usar um pente para espalhar. Esse pente, gente, mais uma vez lembrando, tem que tomar cuidado com o couro cabeludo, porque ele já está sensível. Aí se a cliente, por exemplo, tem uma feridinha ou uma inflamaçãozinha no couro cabeludo e você usa um pente, pode ser que você ocasione mais uma inflamação, né, e aí a pessoa vai achar que é porque foi a descoloração ou foi o produto, né? Então cuidado aí com o pente que você vai espalhar o produto. O produto da Camaleão, gente, ele é uma coloração semi-permanente, tá? Ele não é permanente, então ele tem um tempo de durabilidade, ele vai desbotando e aí você pode ir retocando o cabelo da cliente naquele local onde desbotou, tá? A média de tempo é 45 minutos de pausa ali. Então já vem na embalagem ali explicando quanto tempo de pausa. Aí você aplicou, massageou bem o cabelo, deixou ali os 45 minutos, leva a cliente para o lavatório, tá? Enxágua bastante e usa aí o hábito de fazer uma mega hidratação logo na sequência. De preferência uma reconstrução capilar, tá? Fica a minha dica aí para você sempre oferecer um combo para cliente. Se você já faz isso, parabéns, né? Oferecer um combo para cliente para que ela possa sair com o cabelo saudável. Olha aí mais uma vez, tá? Camaleão. Eu usei, gente, uma cor roxo, mas o cabelo dela puxou para um tom rosa. Então tem que cuidar muito dessa relação. Às vezes você vai achar que vai aplicar um roxo, vai ficar roxo e depende muito do fundo e clareamento. Tá bom? Então ficou esse tom rosa aí por causa do fundo e clareamento do cabelo dela. E é normal. Então se você vai oferecer um rosa, é um rosa. Se você vai oferecer um roxo, é um roxo. Depende do fundo e clareamento do cabelo, tá? Aonde foi e que tom que você conseguiu levar esse cabelo aí. Tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Gente, muito obrigado a todos vocês por terem aqui. Quem está pela primeira vez, coloca aí o aí para eu saber. Papai do céu abençoe vocês ricamente. E eu quero ver você em outros vídeos, tá bom? Se você ainda não é inscrito, é hora de você correr lá, se inscrever, clica no sininho, clica em todos para você receber as notificações quando eu entro ao vivo ou quando eu coloco o vídeo. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Fui, tchau! Tchau!